Olá pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Estou aqui com um jurista ilustre, promotor de justiça, o professor Roberto Tardelli, que dispensa apresentações, professor Roberto Tardelli, é um exímio promotor, atuante e doutrinador, tem excelentes opiniões sobre temas importantes do direito. E hoje nós vamos tratar a respeito da questão do descumprimento da transação penal e o subsequente oferecimento da denúncia. Professor Tardelli, muito nos honra ter a sua presença aqui, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse tema. A honra é minha, eu estou muito feliz por estar participando dessa forma interativa de comunicação, eu tenho que... essa é a tecnologia do bem, não é? É aquela tecnologia que revoga as distâncias e que nos aproxima das pessoas. Muito bacana, muito bom, muito legal. Eu só espero que todos estejam vendo o meu penteado novo, que eu fiz agora, né? Eu ia colocar um dread, mas o Camilo Elenco, não sei por que razão, não concordou muito com a ideia, ficou só no anteprojeto, não é? Vamos fazer, executar essa ideia depois. Tá certo. Sobre a sua pergunta, meu amigo, a gente tem que dizer o seguinte, ela vem depois de uma grande insistência da comunidade jurídica no sentido de dar efetividade àquilo que a lei de... A lei de 1999 tem de mais interessante. Ocorria que quando a transação não se cumpria, nós ficávamos um limbo jurídico. Nós efetivamente não sabíamos que medida tomar, mesmo porque as medidas tomadas não dependiam exatamente do órgão acusatório. Se nós entendêssemos que as multas deveriam ser executadas na forma comum de execução fiscal, nós éramos sempre, como ocorreu recentemente agora aqui no estado de São Paulo, eu não sei para quantos estados da federação vai essa nossa conversa, mas muito recentemente uma lei estadual simplesmente cancelou os débitos inferiores a, se não me engano, R$ 400,00, o que excluiu todas praticamente multas da lei de 1999, tornando a lei absolutamente inócuo, inaplicável, esse descumprimento todo praticamente como algo que nenhuma resposta teria. A denúncia, a possibilidade desse oferecimento faz renascer a efetividade da norma. Eu vejo com muita alegria, alegria não é exatamente a expressão para isso, nós estamos diante do processo penal, mas eu vejo com algum alívio que finalmente as pessoas conseguiram ter uma dose de realismo, as pessoas das cortes superiores, as pessoas que ocupam os tribunais superiores, conseguiram finalmente enxergar a dura realidade do processo penal brasileiro. É isso. Está certo, professor Tardelli. Queria agradecer pela sua participação e informar que esse vídeo sobe para a internet e, portanto, ele é espalhado para toda a rede mundial de computadores. Estaremos... Essa opinião estará espalhada para o mundo todo, né? Nossa, então não a sigam. A última pessoa que me seguiu bateu o carro. Não façam isso. Obrigado, professor, de novo pela sua participação. Um grande abraço. E você, professor do Brasil, queira participar aqui conosco, assim como fez o professor Roberto Tardelli, que foi convidado pelo TV Atualidades, mande um e-mail para contato.atualidadesdodireito.com.br. Participe. Um grande abraço, professor. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.